O homem morreu afogado, vamos já agora. Foi na região de Gramami, hein? Olha só, na região de Gramami. O que é que aconteceu? O médico Juarez Távora. E ele veio à praia, tal, com o pessoal, tal. E ele foi pegar uma bola. E aí, meu irmão, a correnteza puxou. Foi na praia de Gramami. Ele veio se divertir em João Pessoa com os amigos dele e familiares. E ele era de Juarez Távora, natural de lá. Daniel Moura traz os detalhes, o pastor Daniel Moura. O pastor Cipó de Boi fez a matéria. Na tela, Daniel. Um afogamento aconteceu na manhã desse domingo aqui em Barra de Gramami. A médica do SAMU, a doutora Mirelle, foi acionada até o local e vai trazer pra gente algumas informações. Doutora Mirelle, seja bem-vinda. Conta pra gente como aconteceu esse afogamento. A gente foi acionado pra um afogamento de um rapaz aqui em Barra de Gramami. E, segundo informações, ele entrou na parte do rio, tava brincando, alguma coisa do tipo, e não conseguiu sair. Aí, se afogou, ficou submerso por cerca de sete minutos. E os colegas dele que retiraram, iniciaram o protocolo de RCP na areia. Nesse intervalo de tempo, os guarda-vidas que faziam segurança da região vieram até o local, já iniciaram o protocolo. E, a partir daí, a gente foi acionado junto com a R do bombeiro. E o Acauã se prontificou pra dar o apoio a gente. E eu optei porque o Acauã viesse primeiro ao local e a gente viesse por terra por questão de tempo resposta. A gente iniciou o protocolo, durou cerca de 40 minutos com a equipe, as equipes, mas, infelizmente, o paciente não conseguiu voltar e veio a óbito. Doutora, informações dão conta que ele não é daqui de João Pessoa, não é isso? Não, ele é de Joarei, Estávora, veio com a família pra passar o final de semana. Infelizmente, esse passeio terminou em uma tragédia. Infelizmente, o passeio terminou em uma tragédia e fica aí a ideia, né? De evitar ao máximo e seguir o que o bombeiro disse. Se o bombeiro disse pra não entrar na água, é melhor a gente não entrar, né? Se é quem conhece a região. Doutora, informações que ele foi em busca de uma bola, pois eles estavam brincando nessa localidade. Foi. A informação que eu recebi dos colegas dele que estavam no local é que eles estavam brincando com uma bola, algo do tipo, já estavam jogando dentro da água. Aí ele foi se garantir o que conseguia ir até mais fundo, mas aí acabou se afogando. Olha aí, olha a situação aí, ó. O pessoal dando massagem, ele não conseguiu resistir, coitado. Uma tragédia pra família. A família não é que veio... Ele veio com alguns parentes, claro, não foi a família toda, alguns parentes, colegas, amigos, tudo mais. Que tristeza, né? Tentaram socorrer, mas não teve jeito, não teve jeito.